Ele entra escondendo parte do rosto com um capacete e rende funcionários e alunos do estabelecimento. Ele ainda não foi preso. Vamos então mostrar aí esse vídeo pra gente poder ajudar aí a população. Confira! Câmeras de segurança registraram um assalto a funcionários e alunos de uma autoescola na Avenida Zequinha Freire, na zona leste de Teresina. O crime aconteceu logo após a abertura do estacionamento, por volta das 7 horas da manhã. Nas imagens, é possível ver um homem entrando na autoescola e apontando um revólver contra os funcionários. O suspeito, escondendo parte do rosto com um capacete, rouba celulares, joias e dinheiro das vítimas na recepção. Depois foge em alta velocidade com um comparsa. Ninguém foi preso e a polícia militar segue em diligências para encontrá-los.